Pega Pega Vai dançar, vai dançar Esse passinho é novo, dominou o Brasil todinho Dançou o Neymar e também o Ronaldinho Agora é com Cavani e com Nbappé Dançou no Barcelona, também no PSG Dança quando faz gol, essa é nossa arte E no bonde dos craques chama o Daniel Alves Caraca, eles que vão pra cá, caraca, elas que vão pra lá Pedalando, rebolando no passinho do Neymar Caraca, elas que vão pra cá, caraca, elas que vão pra lá Pedalando, rebolando no passinho do Neymar Vem pra cá, vem dançar no passinho do Neymar Vem pra cá, vem dançar no passinho do Neymar Do Neymar, do Neymar, do Neymar Pega, pega Essa é a nova moda que em geral vai se amarrar Se amarrar, se amarrar Com giralata e com Neymar Todo mundo vai dançar, vai dançar, vai dançar Esse passinho é novo, dominou o Brasil todinho Dançou o Neymar e também o Ronaldinho Agora é com Cavani e com Nbappé Dançou no Barcelona, também no PSG Dança quando faz gol, essa é nossa arte E no bonde dos craques chama o Daniel Alves Caraca, eles que vão pra cá, caraca, elas que vão pra lá Pedalando, rebolando no passinho do Neymar Vem pra cá, vem dançar no passinho do Neymar Vem pra cá, vem dançar no passinho do Neymar Do Neymar, do Neymar Pega, pega Pega, pega E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri